Prefeito de Barrinha é acusado de agredir o vereador com socos. O ataque teria ocorrido quando o político fiscalizava denúncias de improbidade supostamente praticada pelo chefe do executivo. A camiseta ensanguentada e o ferimento no olho direito são os sinais das agressões sofridas na manhã deste sábado pelo vereador Sidney dos Santos de Barrinha. O parlamentar afirma que foi atacado pelo próprio prefeito do município, Mituta Karachi, o Kátia como é mais conhecido. A violência começou quando o vereador recebeu a denúncia de que veículos da prefeitura estavam sendo usados para limpar um terreno particular da família do chefe do executivo. Inclusive está aqui o hematoma, corte no supercílio e hematoma no olho. Mas a gente só estava lá para fazer o trabalho que um vereador tem que fazer. Foi uma denúncia que estava a máquina, que é do PAC, que é para o município, e estava fazendo um serviço particular no terreno. Se estivesse ok, ele não precisava falar nada, eu estava fazendo o meu serviço e ele o dele. Mas na verdade fui agredido covardemente, sem ter tempo nem de reagir. As imagens feitas por moradores mostram a retroescavadeira e um caminhão da prefeitura no terreno particular, na Avenida Costa e Silva, uma das principais da cidade. Servidores municipais também trabalhavam na limpeza da área. A gente foi agredido covardemente, infelizmente, e a gente espera que a justiça toma conta disso, como sempre. Eu acho que a justiça tem que tomar conta disso. O vídeo ainda mostra a Kátia deixando o local após a confusão. O filho do prefeito também teria participado das agressões contra o parlamentar. Primeiro ele empurrou o vereador e depois ele deu um soco. Logo após o filho dele foi e continuou as agressões. Se não fosse os seguranças da loja do outro lado da rua ter apartado, teria sido muito pior. Nós tentamos contato com o chefe do executivo, mas Mituta Carrachi não atendeu as ligações da nossa equipe de reportagem. Diante da ocorrência registrada hoje, o prefeito pode responder por improbidade administrativa. A conduta do político também deverá ser analisada pela Câmara Municipal. O prefeito pode ser denunciado na Câmara por infração ética e administrativa e aí caberão aos vereadores analisar a possibilidade de instauração de uma comissão processante ou não. Ele também poderá ser denunciado na esfera cível da justiça e apurado a improbidade administrativa. O prefeito já foi denunciado outras vezes por uso indevido da máquina pública. Teria investido dinheiro dos cofres municipais para trocar a carroceria da própria caminhonete. Um modelo D20. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ele não teme a justiça, ele não teme ninguém. Mesmo nós falando que estamos investigando ele. Hoje a cidade de Barrinha está como se fosse comandada por um ditador. Então aqui quem tem dinheiro é quem manda na cidade. E nós como trabalhadores, munícipe, temos que se calar mediante tudo isso. Chimeno Osório de Barrinha para o Jornal da Clube. O presidente da Câmara, Ronaldo da Silva Alves, informou que não está no município e que só vai se pronunciar após tomar conhecimento dos fatos. Tentamos novamente contato com o prefeito Mitú Tagarrax, mas ele não retornou até o fim desta edição. E aí E assim ficou pronto.